Nós vamos conversar agora com o Alid Haddad, ele é CEO da empresa Semear. Ele vai trazer algumas orientações aqui para você que quer investir no seu marketing, investir no marketing da sua empresa e não quer colocar a mão no bolso. Não pode ou não quer colocar a mão no bolso, ele tem uma orientação, algumas orientações aqui para você investir e fazer o marketing da sua empresa sem mexer no seu orçamento anual. O Alid, bom dia. Oi, bom dia. Vamos lá então, quem tem aquele escorpião no bolso ou quem realmente não pode mexer no orçamento, está com aquele orçamento apertado, aquela empresa ou mesmo até pessoa física que quer fazer um marketing pessoal, quais são as orientações que você pode trazer para a gente? Então, é uma coisa que é interessante que as empresas têm necessitado cada vez mais de fazer o seu marketing para estarem vivas, estar cada vez mais presentes junto à sua sociedade, junto ao seu público-alvo e nem sempre elas dispõem de recursos de marketing para poder realizar suas campanhas. E o que a gente descobriu que seria interessante, nós começamos a aprovar os projetos dentro das leis de incentivo, utilizando todas as leis de incentivo, que é o PRONAC, PROAC e PROMAC, que é Federal, Estadual e Municipal, para poder ajudar essas empresas a poder realizar esse marketing a custo zero. Então, a gente tem até uma chamada, deixe que o governo patrocine a sua campanha de marketing. Como funciona? No caso, nós temos os projetos que nós já temos aprovados, nós temos seis projetos aprovados lá na Leuane, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que o nome dele é o PRONAC. E esses projetos, eles vão desde uma história em quadrinho, desde um e-book, uma animação, um aplicativo, nós temos várias tecnologias, várias formas de fazer com que a empresa ela possa estar linkando a sua imagem numa ação social, ambiental e de saúde, por meio do quê? Do meio dessas campanhas. E, desta forma, os formatos que a gente trabalha são por meio de história em quadrinho, animação, papel bandeja, QR Code, colecionáveis, e-books, aplicativos. Então, várias tecnologias que a gente pode, dependendo da necessidade e do público-alvo do cliente, a gente desenha o projeto personalizado. Nós não temos fórmula pronta que a gente desenvolveu e estamos vendendo para, repicando para outras empresas e pessoas. Não. Nós temos um projeto personalizado para cada demanda, para cada empresa, para cada perfil de cada empresa. E esse projeto, ele tanto pode ser patrocinado com a verba de marketing das empresas, como também os colaboradores. Acontece também de ter uma situação, que você tem uma empresa, por exemplo, a empresa pode mostrar para os colaboradores dela que ela está aportando o X%, que é os 4%, que é o direito que a lei permite de aportar naquele projeto X. E, dependendo, quando há uma adesão, quando há uma liga dos funcionários, dos colaboradores, naquele projeto, naquela ação, naquela temática, eles podem até fazer um chamamento para que todos os colaboradores da empresa, eles possam aportar 6% do seu imposto para o projeto. E aí você cria uma grande sinergia entre a empresa com os colaboradores. Aí você cria uma forma de envolvimento, comprometimento, não só da empresa, que a gente vê muito isso, viu, Gil? Às vezes a empresa faz uma ação e os colaboradores, eles ficam à margem do processo. Então, quando você permite que os colaboradores também possam participar, e é tudo dinheiro de imposto, eles vão gastar um centavo, é 100% do valor que eles aportam no projeto, é 100% abatido, não é gasto um centavo limpo do projeto. Então, isso que é uma coisa interessante. Uma outra coisa que é bacana nesse projeto, que é assim, quando você tem uma empresa, ela patrocina um projeto, seja no formato digital, porque a gente tem um projeto no formato impresso, história em quadrinho, cartilha, papel bandeja, e assim por dentro, e dentro dele você pode ter o quê? Um QR Code. E nesse QR Code, ele vem o quê? A realidade aumentada. Ele vem ou uma animação, ou vem um e-book, ou vem um aplicativo. E com esse QR Code, com esta campanha, campanha de, por exemplo, inclusão social, bullying, separação do lixo, uso racional da água, dengue, coronavírus, enfim, são temáticas diversas, temáticas que estão presentes no nosso dia a dia, que é uma demanda que a imprensa inteira fala diariamente sobre todos esses temas, seja ele sazonal ou diário. E aí a empresa, ela pode estar doando este material que lhe patrocinou, por exemplo, até vou dar um exemplo para você, se me permite. Nós tivemos aqui no município vizinho de vocês, o município de Salto, a empresa IORC, ela patrocinou um projeto sobre uma campanha de preservação do Rio Tietê, que é um problema que todo mundo conhece, o que acontece lá em Salto, no Tietê. E a empresa se dedicou, se abraçou, e ela patrocinou uma grande campanha, um grande e-book, um e-book, um trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu, levamos seis meses para fazer, para fazer uma campanha de conscientização junto à Secretaria da Educação, aos alunos e junto ao meio ambiente. E após essa doação, essa satisfação que a Secretaria da Educação teve, todo o pessoal da Prefeitura teve do projeto, do recebimento do projeto gratuitamente, não gastaram um centavo sobre isso, eu perguntei para ele, você não gostaria de a gente fazer essa divulgação também em outros municípios, sem você gastar nada, com o mesmo dinheiro que você gastou, que foi dinheiro de imposto, você já não gastou nada? Ele falou, como assim? Ele falou, olha, o Rio Tietê, ele não nasce e não morre em Salto, ele nasce em Salesópolis e deságua no Rio Paraná. A gente pode doar esse projeto, que é um projeto pertinente, não só a Salto, mas para todos os municípios por onde passa o Rio Tietê. Ele ficou super feliz, então ele conseguiu fazer o marketing dele, não só inicialmente que estava previsto para o município de Salto, como uma ação social, ambiental e de saúde, junto à população, mostrar que a empresa dele, ela é comprometida com essas questões, mas ele também vai estar mostrando a empresa dele para todos esses demais municípios. E mais, se você quiser, dependendo de temáticas, que são temáticas comuns, no caso do Rio Tietê, particular é o Rio Tietê, mas se tem temáticas comuns, como, por exemplo, separação do lixo, como, por exemplo, inclusão social, como bullying, esse material, quando ele estiver formatado no formato digital, seja animação ou e-book, a empresa pode doar para quem? Pode doar para o prefeito, pode doar para todos os prefeitos da região, por exemplo, aqui no caso, a região metropolitana de Campinas, pode doar para o governador, pode doar para o presidente da república, pode doar para o ministro, ele pode levar esse projeto aonde ele vai entender. Por quê? Quanto ele gastou? Nada. Ele gastou dinheiro de imposto. Então, ele conseguiu fazer uma política de boa vizinhança dele, junto à sociedade, junto aos governos, e não gastou absolutamente nada. Então, esse é o caminho que nós encontramos, que a gente começou a pensar, que para poder ajudar as empresas a poder fazer o seu marketing, sem gastar nada, e poder contribuir com a sociedade, melhorar a qualidade. Porque o objetivo do projeto, eu acabei não falando, me perdoa, o objetivo do projeto, os objetivos são apenas dois, é trabalhar a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Nada além disso. Nós não trabalhamos com diversão, a gente trabalha com o institucional. Então, a nossa proposta é ajudar as empresas, ajudar os governos, ajudar as ONGs, no desenvolvimento desses projetos. Entendeu? Ô, Lid, para deixar para a gente ficar bem claro, vamos, de exemplos, eu sou muito de exemplos, a professora Jânia me conhece, a professora Jânia está aqui com a gente, eu sou muito de exemplos. Eu tenho um mercado, eu pago 100 mil reais por mês de ICMS. Vamos, está um valor hipotético aqui. Eu posso pegar quantos por cento desse valor que eu pago de ICMS e fazer o marketing da minha empresa. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu posso pegar quantos por cento e fazer o marketing. É, no caso de ICMS, não é uma conta tão simples como o caso da Lei Rouanet. Lei Rouanet é 4% e ponto, ou 6% e ponto. No caso do ICMS, ele tem todo um cálculo, ele é feito um cálculo que aí eu pediria para você, ou para o ouvinte, ele dá uma acessada, acessar o nosso site, que lá tem na aba incentivos do nosso site, vocês vão encontrar três outras sub-abas, que é uma referente ao Pronac, uma ao Proac e uma ao Promac. E lá tem todo o detalhamento, tem um detalhamento, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Assim, um compilado que nós desenvolvemos, levamos quase quatro meses para fazer tudo aquilo. Para quê? Para deixar plenamente transparente, claro, o objetivo para aquela pessoa, aquela empresa que queira aportar, fazer, realizar o seu marketing relacionado a uma dessas causas, social, ambiental, de saúde, ele ter clareza das possibilidades que ele tem, tanto por meio do imposto de renda, para quem paga lucro real, no caso, o Pronac, ele é pertinente a quem paga lucro real, não pode ser lucro presumido, no caso do ICMS, no caso o Proac, e no caso do Promac, que é ISS, PTU. Entendeu? Mas lá tem todo o detalhamento, porque é muito complexo, no caso do ICMS é complexo. Então vamos para a parte do federal. Você já falou que são 4%, então de 100 mil são 4 mil reais que eu poderia destinar. E eu tenho 100 funcionários que pagam também imposto de renda. Eu posso fazer esses funcionários também, posso pedir, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada, mas eu posso sugerir que eles também participem comigo nesse projeto? Claro, perfeitamente, pode sugerir, inclusive outras empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma rede de farmácias. A rede de farmácias, ela tem o quê? Além de ela ter aquela grande rede de farmácias, que ela pode utilizar o seu dinheiro de imposto de renda, que certamente ele deve pagar pelo lucro real, tem o ICMS, que ele paga, porque ele vende produto, e deve pagar ISS e PTU. Entendeu? Com certeza, principalmente PTU. E aí, o que ele consegue? Ele não precisa não só necessariamente utilizar o recurso dele, dele, rede de farmácias. Ele pode chamar lá atrás, na gôndola, que ele tem aquele N laboratórios. Você tem lá MS, você tem AXE, você tem todos os laboratórios que possam estar vir participando deste projeto na rede de farmácias. Então, ele pode somar com esse projeto. Você vê, a gente vai às vezes numa rede de farmácia e você não vê uma campanha, não vê uma contrapartida social. Isso é uma observação que eu faço. Seria interessante ter uma contrapartida social das redes de farmácias, dos laboratórios, em desenvolver campanhas de conscientização para a qualidade de vida da população. Cada mês trabalhar matemática, um mês trabalhar saúde bucal, outro mês trabalhar dengue, outro mês trabalhar hepatite, e assim por diante. Os temas que são mais acometidos que os laboratórios têm. e aí os colaboradores, ele pode, quando a empresa abraçar uma causa dessa, um projeto desse, perdão, ele pode levar para o RH da empresa e propor, oferecer, falar, olha, funcionários, colaboradores, nós estamos abraçando agora essa causa X, Y, Z e nós estamos abrindo para quem quiser participar, quem acreditar também nesse projeto, poder participar desta campanha, desta ação, e onde vocês não vão gastar nada. E aí os colaboradores, eles entram como co-participantes do projeto. Isso é uma coisa muito legal, é muito bonita, é uma ação muito boa mesmo, de fato, entendeu? Porque faz bem para as pessoas, porque você está fazendo o bem para a sociedade, está fazendo o bem para o meio ambiente e não está gastando absolutamente nada. E está vendo onde o seu dinheiro está indo, né? E vendo onde o dinheiro está indo, exatamente. Porque geralmente a gente coloca os impostos, geralmente a gente paga os impostos, principalmente os federais e estaduais, e a gente não vê muito onde ele está fisicamente, onde que está o dinheiro ali, Não estou acusando ninguém de nada, mas a gente não vê fisicamente onde está o dinheiro, nesse caso eu estou vendo ali, fisicamente vai estar na minha mão, né? Eu queria fazer uma colocação. Nós temos, nós temos já seis projetos aprovados, que não quer dizer que qualquer empresa que entrar no nosso site, tem os projetos do selo adesivo, tem o do história em quadrinho, tem o do aplicativo, ah, não, nenhum desses me interessou. Isso daí, tanto faz, esses são os projetos que nós aprovamos, porque nós acreditamos que aquilo é importante, que aquilo pode trazer um benefício para a empresa e para a sociedade. Porém, se a empresa tiver, por exemplo, uma empresa X, ela tiver, ela fizer a conta com o seu contador, que fala, eu tenho tantos recursos, tanto recurso para poder dispor para, sobre imposto e renda, tenho tanto de CMS, tenho tanto de IPTU, seja do que for, mas eu gostaria de fazer um projeto X, eu quero fazer um projeto desta forma. Tem como a gente desenhar? Sim. A gente pode desenhar um projeto particular, personalizado, definindo o público-alvo, definindo a tecnologia do projeto, se ele vai ser só impresso, impresso com digital, se é com selo, se é só, enfim, a gente desenha o projeto exatamente conforme a necessidade do cliente. É esse que é o diferencial, não é, diferentemente de outras organizações, que eles desenvolvem o material e tentam vender aquele material pronto, engessado. Nós não, nós não queremos, o sapato para o meu pé segue no meu pé, não serve no seu. Então, eu quero que o que nós venhamos a desenvolver, venha atender plenamente, na plenitude, a necessidade do patrocinador. Entendeu? Olha, Ed, vou me correr uma pergunta agora aqui. Eu tenho uma empresa em uma área comercial com bastante colegas comerciantes em volta. Eu posso me juntar a eles sem formar uma associação, cada um doando, entregando a sua parte do imposto para fazer o material em conjunto? Perfeitamente. Você pode ter um shopping, por exemplo, se você está dentro de um shopping, você tem N lojistas. O shopping pode chamar essa ação da mesma forma de os empresários estar chamando os colaboradores, o shopping pode estar chamando todos os lojistas para cada um contribuir com a sua parte. Quem quiser fazer parte e ele vai ter a logo dele como patrocínio, quer dizer, quem fizer parte vai ter a identificação do apoiador do projeto. Isso pode ser shopping, isso pode ser uma rua de comércio, isso pode ser um supermercado, pode ser qualquer lugar, pode ser uma montadora. Você tem as montadoras, quantas empresas estão por trás de uma montadora? Pneu, freio, vidro, tem seguro, seguradora, enfim, você tem financiadora, você tem N empresas. Para cada player desses grandes, você tem um leque de empresas que também são grandes que podem estar contribuindo com isso, podem estar ajudando, se somando a esse projeto, entendeu? E dando uma amplitude maior para o projeto. Não só amplitude, mas também uma continuidade. O bom da educação, o que a gente acredita, Gil, é que assim, você tem filho. Sim. Quantas vezes você falou para o seu filho escovar o dente na vida? Foi uma? Quase todo dia. Pois é, quantos anos? Tem várias idades. Pois é, isso é educação. Então, a educação é um processo, não é uma ação pontual, não é uma informação, é um processo de conscientização. Entendeu? E nós acreditamos que tudo aquilo que a gente possa passar principalmente para as crianças, até a sua adolescência, seja lá de bom ou de ruim, aquilo perpetua para o ser humano, para a pessoa. A gente sabe que aquilo que a gente aprendeu quando criança, você nunca mais esquece. Então, a gente só reza para que as pessoas aprendam coisas boas para perpetuar respeito, solidariedade, enfim, todos aqueles valores que a gente tem, que a gente trabalha. e isso é importante que isso seja trabalhado para juntas crianças. Então, isso é fundamental que esse processo de educação, de conscientização, ele comece desde cedo. E quando a empresa, ela abraça uma causa dessa, ela se envolve com uma causa dela, com uma causa, uma dessas causas, ela cria o que é uma fidelização. Lá na frente, vamos supor, uma criança que está vendo ao longo da vida dela, do crescimento dela, da evolução dela, uma montadora, por exemplo, patrocinando campanhas de segurança, falando, toda hora falando sobre aquela história da importância, quando o dia que ele for comprar o carro dele, chegar nos oito anos e for comprar o carro dele, ele vai lembrar daquela marca. Entendeu? E assim por diante. Então, são ações, não é, são retornos que as empresas passam a ter por conta de um trabalho semeado. Ele semeou coisa boa, então ele vai, tem que colher coisa boa. Esse é o nosso pensamento, que a gente acredita e é fato, isso acontece. Entendeu? A gente está conversando com o CEO da SEMEAR, o Alid Haddad. Quanto tempo existe a SEMEAR? A SEMEAR tem, está desde 2021, mas eu trabalho com esse projeto há 26 anos. Nós montamos uma editora há alguns anos atrás, em 95, eu trabalhava no governo do estado, eu era assessor da secretária da educação e eu, naquela época, foi criada a nova lei de diretrizes base da educação nacional. Era o Paulo Renato, ministro da educação, o presidente era o Fernando Henrique. E quando criou aquela lei, eu, como assessor da secretária, eu fui obrigado a ler a LDB e eu vi que lá dentro da lei tinha um capítulo que falava sobre os temas transversais, na época eram temas transversais. O que eram os temas transversais? O governo percebeu, aquele governo na época, percebeu que o governo vem gastando muito dinheiro na ponta com o que? Com acidentado de trânsito, com tratamento bucal, com problemas com aterro sanitário, sobrevida, falta de sobrevida do aterro sanitário, alagamento nas ruas porque as pessoas jogam lixo na rua e entope bueiro e cria aquele problema de alagamento e enchente e todo aquele transtorno. Enfim, vários problemas que a população é acometida por falta de uma conscientização de coisas básicas que se perdeu, tinha se perdido ao longo do tempo. E os temas transversais estavam estruturados nos eixos ética, saúde, cidadania, meio ambiente e pluralidade cultural. Dentro disso, lá atrás, agora recentemente, agora a gente passou para os temas contemporâneos transversais, que mudou a LDB, passou para a BNCC, Base Nacional Comum Curricular e mudou o nome para os temas contemporâneos transversais. Que é a mesma coisa, continua a mesma coisa, mas só mudou a nomenclatura. Mas a preocupação é a mesma. A preocupação de conscientizar a população, por que ele chama transversais? Perdão, esqueci de falar. Porque é para quando a escola for trabalhar os temas curriculares que a gente conhece, que é o português, matemática, geografia, aquela coisa toda, ele permita transversalizar o que? Os temas transversais. Para ele mesclar, para a escola poder mesclar essas temáticas e as crianças passarem a ter mais consciência social, ambiental e de saúde. Basicamente isso. Então vamos agradecer a presença do Alide Haddad. Repito, é para você, você quer ver onde o seu dinheiro está indo, o seu imposto de renda está indo, o seu ICMS está indo e ainda fazer o seu marketing com ações sociais, com valores, com valores, que a gente chama de valores, voltados para o meio ambiente e outras áreas com saúde, com campanha de educação, de forma educativa, procure aí a SEMIAC, repete o site para a gente. SEMIACprojetos.com.br Sucesso e conte com a gente para divulgar os próximos projetos, como esse de Salto que já foi um sucesso e outros que virão aqui para a gente. Em breve a gente vai ter grandes novidades, tem parcerias legais acontecendo, a gente vai contar em uma próxima conversa o Alide está formando parcerias interessantes para os próximos dias e a gente conta sobre essas parcerias. Obrigado Alide e conte sempre com a gente. Muito obrigado. Bom dia para vocês.